Canal Kleber Mag apresenta Canal Kleber Mag por eu mesmo Kleber Bom gente, é o seguinte, hoje eu estou aqui para falar do meu canal Quem já acompanha o canal sabe que eu tenho colocado alguns vídeos aí Os vídeos estão mais ou menos soltos, mas muita gente me pergunta qual é o meu canal? Bem, quando eu fiz o canal no YouTube a minha intenção era colocar vídeos que eu fizesse Que eu achasse interessante e que trouxesse alguma coisa para a sociedade Ou sei lá, alguma coisa de útil para alguém que quisesse ver E pensando dessa forma eu pensei, bom, eu posso fazer um canal da mesma forma que algumas emissoras fazem Ou seja, eu tenho um canal com vários problemas Então é essa mais ou menos a ideia do canal Eu tenho o canal, onde eu coloco meus filmes, enfim, aqueles filmes que eu acho adequados E dividi ele em alguns programas Basicamente falando, tem o programa Dicas de Eletrônica Que é onde eu pretendo colocar coisas que tem a ver com a eletrônica Eu coloquei um filme muito básico que eu fiz lá para o Manual do Mundo Mas a intenção era justamente essa, se é alguma coisa básica Alguma coisa que, sei lá, eu acho que eu não gasto nem um décimo Não, não gasto um décimo que eu tenho de preço de eletrônica Então eu vou colocar coisas mais interessantes do que um simples laberinto eletrônico Nós temos aqui também o Manual de Sobrevivência Que eu já fiz um filme para ele Foi aquele da costura lá atrás, que vocês viram Temos também o programa Momento Ecológico Onde eu coloco filmes, onde eu filmei em algum local interessante Uma cachoeira, uma pedalada numa serra, alguma coisa simples Ainda pretendo fazer um programa chamado Dicas de Culinária do Clebão Onde eu colocaria algumas especiarias que eu já desenvolvi Dicas de Pastragem, eu sou um cara que sabe fazer bolinhos muito bons Tem algumas receitas para passar, mas não só isso É coisas que, de certa forma, estão na mesma linha de raciocínio do Manual de Sobrevivência Vai ser uma oportunidade muito boa para você fazer coisas Ao invés de ficar comprando comida no fast food E você vai poder, por exemplo, fazer a sua própria comida Ou sobre noveno, ou seja, acho que é uma oportunidade que a gente está aqui com você, né? Também vai haver no programa Falando Sério Onde eu pretendo colocar filmes relativos a coisas sérias, opiniões minhas Ou mesmo a questões que eu vou falar lá É coisa séria, não é nada de brincadeira Não é nada envolvendo piadinha, nem nada Ou seja, é coisa que, algum assunto que talvez seja polêmico Alguém queira a minha opinião, eu não sei Então, para isso que vai seguir esse programa, né? E tem um momento de descontração Que é para colocar filmes como aquele Só daquele lado pode ser, exatamente Para colocar como aquele Eu mesmo, quando vi aquele filme, eu não aguentei Eu vi demais, então Eu acho que eu deveria compartilhar daqui com as pessoas Então, se eu tiver outros filmes como aquele Bom, eu pretendo colocar nesse canal Aí você me pergunta Mas Cleber, não é melhor você focar em algum canal? Não Porque, primeiro, eu não sei o que as pessoas vão querer ver, entendeu? A gente, quem faz filme aqui no YouTube Eles querem agradar o público também, né? E mais que isso Vão haver pessoas que vão gostar de um tipo de filme Ou vão gostar de outro tipo de filme Então assim, para quem gosta de um tipo ou de outro tipo de filme Será ver específico aquele filme daquele programa Você não precisa ver todos os filmes Se quiser, eu para mim Eu não tenho problema nenhum com isso Ou seja, aquele que você achar mais adequado para você Aquele que vai te agregar alguma coisa Então, essa que é a ideia E agora eu falo um pouco dos filmes que virão O primeiro filme que eu pretendo postar depois desse É um filme onde eu montei o tipo de pé no qual essa câmera está É um filme que provavelmente vai, sei lá Vão ser dividido em 3 ou 4 partes São filmes longos Porque eu procurei colocar cada detalhe da montagem desse tipo de pé que eu fiz, né? Mas enfim Inclusive ele vai fazer parte do programa Manoal de Superviventes Você que é vlogger Você que faz seus vídeos Mas não tem uma... É difícil Tem que ficar empilhando coisas, sei lá Uma em cima da outra Para poder colocar a câmera Bom Se você... Você pode fazer MPP Se você tiver o mínimo conhecimento ali de... 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 Sei lá... De... 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 E se você gostou, o link dá joinha, aquela coisa que todo mundo faz aí Ok gente, então valeu Até o próximo vídeo do Tripé, do Manual de Sobrevivencial Falou